Chora Chora menina, chora, pra expulsar a tua dor Chora menina, chora, quem não chora por amor Chora menina, chora, pra expulsar a tua dor Porque o amor muitas vezes é cruel Mas pode te dar o céu, as estrelas e o mar E faz também da tristeza alegria Põe calor na noite fria, faz o escuro clarear Chora menina, chora, quem não chora por amor Chora menina, chora, pra expulsar a tua dor Chora menina, chora, quem não chora por amor Chora menina, chora, pra expulsar a tua dor Mas chora, chora, ai meu Deus do céu Tens motivo para chorar, abre o peito É o jeito de libertar Ah, é, porque está a te sufocar Chora menina, chora, quem não chora por amor Chora menina, chora, pra expulsar a tua dor Chora menina, chora, quem não chora por amor Chora menina, chora, pra expulsar a tua dor O desamor é amargo O desamor é amargo como o céu Quebra o pote de mel Faz o pranto derramar Não há ninguém, que jamais chorou um dia O desamor é fantasia, deixa o carnaval passar Chora menina, chora, quem não chora por amor Chora menina, chora, pra expulsar a tua dor Chora menina, chora, pra expulsar a tua dor Não há ninguém, chora, pra expulsar a tua dor Não há ninguém, chora, pra expulsar a tua dor Não há ninguém, chora, pra expulsar a tua dor